E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer aqui um unboxing e em primeiras impressões de dois produtos que foram enviados pra gente, que é o Motospeed CK61 e o Mousepad Hyrex, que é uma nova linha da Motospeed também. É uma linha nova de produtos que eles estão trazendo aqui no mercado. E eles decidiram enviar esse Mousepad aqui pra gente e também esse teclado, tá? Então, um agradecimento especial aí pro Motospeed pelo interesse aqui no canal. E como eu falei, vai ser um vídeo de primeiras impressões, unboxing barra primeiras impressões, mas chega de enrolação aí e vamos começar com o unboxing aqui do Mousepad pra gente já colocar ele na mesa e depois colocar o teclado em cima. E começando aqui pelas medidas, ele tem 900x400mm com uma espessura de 5mm, que é bem generosa aí pra dar um bom conforto pros pulsos em cima da mesa. E sendo 900x400mm, ou seja, 90x40cm, é o Mousepad estendido ali pra colocar tanto o mouse quanto o teclado e ter bastante espaço de deslize ali pra utilizar o mouse, né? É o modelo HMP901 com a cor branca. Se eu não me engano, são três cores, tá? Eu escolhi na época que eles iam mandar pra mim. Eu não me lembro bem as outras cores, mas eu optei por essa branca aqui. Então é isso, vamos tirar aqui pra gente ver. Bom. Aqui a gente já vê as bordas, elas são bem costuradas realmente, ó. Pra não soltar com facilidade. Ele pede bem grandão. Eu não vou conseguir captar toda a mesa. Depois eu coloco um take aí de final de vídeo aí pra vocês verem como é que ficou na mesa total. Mas, olhando, vou tentar colocar mais de perto a câmera. Ele tem uma textura bem suave, né? Bem macia. Não é nada áspera. Na caixa de SeriSpeed. Realmente, ele tem um bom deslize. Esse aqui é um Helios XD3. Ele tá adaptado com fitos do G Pro Wireless. É 100% PTFE da Tiger Sports. E deslize bem bacana mesmo. E realmente tem característica de mousepad speed, tá? E a textura bem agradável mesmo. As bordas são legais. São bem reforçadas, como a gente viu ali. Então, uma estampa bem bacana mesmo. É muito bem feita. Tanto na textura quanto no desenho. O desenho não tem relevo, tá? Então, não vai afetar o rastreio do mouse. Embora eu vou fazer o teste, né? No review e tudo mais. Mas, já adianto que não deve afetar, não. Então, eu vou usar ele por pelo menos aí uma semana pra fazer um review e ver como ele vai performar em jogos. Beleza? E agora vamos para o teclado. Bom, tecladinha aqui, CK61. Esse aqui, galera, ele tem o Switch Kailbox White. Então, não é Switch ou tema. Eu gosto bastante de teclado de 100%. Esse teclado que muita gente me pediu o review dele. Mas eu acabei não dando muita atenção. Mas, finalmente, conseguimos um aqui graças a Moto Speed. Então, a gente tem aqui o teclado. Veio com as espumas aqui pra proteger bem. E o isoporzinho em volta. Teclado preto. Tem o cabo USB do tipo C. Um conetor banhado a ouro. E de nylon. Não tem nylon. E papeladinha de sempre. Manual. Acho que é um guia rápido. Legal. Ele vem bem protegido, né? Geralmente, o teclado tem uma caixinha fininha. Mas esse aqui não economiza na caixa, não. Uma caixa de quase quatro dedos. Geralmente, o teclado vem numa caixa de dois dedos. Esse aqui vem uma caixa bem generosa. Então, vamos lá. Vou dar uma olhada aqui mais pro teclado. Ele é bem leve. Eu diria que ele é mais leve que o GK e o SK61. Um pouco mais leve. Questão aqui do acabamento. Mesma coisa que os outros teclados 100%. Uma base de plástico. Os pezinhos aqui de baixo são antiaderentes. São pequenos. Mas acho que dá uma boa aderência. Que é uma borrachinha... É uma borracha pequena, mas bem reforçada aqui. Dá uma boa aderência na mesa. Não vai sair escorregando. O cabo USB fica no meio. As keycaps... As keycaps me parecem ser em plástico PBT. PBT e Double Shot Inject. Boa qualidade. O acabamento do Double Shot é certinho. E aparentemente não fica engordurado. Então, eu acredito que seja PBT sim. E aqui embaixo, o Switch Kailbox White. Ele é um Switch Click, tá? Mas... Ele não é um Switch Click tão barulhento quanto os switches Otemo Blue ou Cherry Blue, tá? É um Switch bem... Olha, é um Switch bem gostosinho, viu, galera? As teclas, aparentemente, tem uma boa estabilização. Melhor que as estabilizações do GK e do MK, aparentemente. Depois eu faço um comparativo. E a digitação desse Switch, ele é diferente. Não é um Otemo Blue. É bem melhor. Ele não é tão barulhento. Ele parece que tá lubrificado. Parece um Switch já lubado, sabe? Eu acho que não é. Eu acho que a característica dele ser um pouco mais suave aqui o clique. E menos barulhento. É um clique mais... Mais tátil. Não é aquele clique seco. Igual o Switch Otemo, por exemplo. Então, bem interessante mesmo, galera. Gostei do... Tanto do acabamento, né? Um tecladinho bem sólido, pelo que eu tô vendo aqui. E os Switches dele são bem interessantes, viu? Nunca... Nunca experimentei um Switch... É... Clique... Com uma sensação tátil tão bacana quanto esse, viu? Bem interessante mesmo. Então, eu vou ligar ele aqui pra gente ver a iluminação RGB. É, iluminação RGB pra um teclado preto tá bem... É, bem forte. Geralmente, quando o teclado é preto, ele fica mais modesto. Mas eu achei bem forte a iluminação, viu? Tem um LED bem... Bem forte. E, galera, acho que é isso aí, ó. Como eu falei, é um primeiras impressões. É algo um pouco mais rápido. Não é um review tão detalhado. Eu preciso, como eu falei, usar o produto pra ter uma opinião melhor. Então, eu vou usá-los por provavelmente uma semana aí, pra gente ter um parecer mais concreto. Mas eu gostei bastante. Mousepad, textura suave, speed, um bom acabamento. O teclado muito bom. É... Característica de 60%, né? Eles geralmente são bem sólidos. É... Tem um bom acabamento. Gostei das keycaps serem PBT. É... O Switch Scale, não tenho o que falar. O Switch muito bom. Pra quem curte Switch Click, o Switch Scale Box White realmente é muito, muito bom. E, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aí pra dar aquela força. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E aguardem o review nas próximas semanas. Agradeço vocês que assistiram aí até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL